A minha sobrinha de presente Papai E o papai não sabe que ela tem poderes Veio escrito Veio escrito Na etiqueta Essa velinha Tem poderes Mas o papai nem viu Aí eu disse né Pra mim fazer o teste né Eu não vou deixar de fazer o teste Então eu vou tentar fazer o teste Eu acho que eu vou deixar Esse sapo É um sapo de verdade Sapo, sapo de mentira Veio um sapo de verdade Ah Não funcionava mesmo A minha balada Agora eu vou fazer tudo o que eu quiser Mais tarde eu vou trazer o sapo e volto Sapo, sapo de verdade Veio um sapo de policial Veio um papai Agora que mamãe vai trabalhar Que roupa é essa Larissa? Papai eu sou uma princesa Que princesa o que? Sou uma princesa Que roupa é verdade Por isso que eu estou com uma vadinha Um vestido de princesa Você sonhou que era uma princesa né filha Mas você não é Eu não sonhei Eu continuo sendo uma princesa Se eu sonhasse eu não ia estar com essa roupa né papai Pai Eu posso jogar no seu celular? Não, você sabe que eu não gosto de emprestar no meu celular Você já quebrou-lhe uma vez Vai sim Não vou emprestar Papai se você não me emprestar Eu vou te transformar em sapo Ah Estou falando que você sonhou Você não vai conseguir me transformar no sapo Papai você está duvidando então? Tô Papai papai gira um sapo E o papai me te disse Que brincadeira é essa filha? Você não se fala brincando e transforma com a gente de novo Por favor Você vai deixar eu jogar no seu celular? Eu vou filho Tá bom Papai volta a semana Viu papai Pai Desculpa filha Nossa eu fico muito medo Como é que você faz isso? Fazendo uma varinha Nossa eu pensei que essa varinha era de brincadeira Ela é mágica mesmo Até escrito na varinha Só que eu tirei a etiqueta Agora me dá Ai Tô com uma fome Papai 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 eu tô com muita fome papai Papai O que que foi Larissa? O que que foi que você tá me gritando? Tô com fome papai Não se levanta daí Vai procurar o que tem pra comer no armário Tem bolacha Tem um monte de coisa Pega lá bolacha e leite Me dá lá Não Não vou dar nada Pai se você não pegar meu lanche E não me dar um pouquinho Vou te transformar em um bebê elefante Não, não vou Ah é? Papai, papai Vire um bebê elefante É uma cadeira chata Larissa Já falei pra você parar com isso Me transforme em gente de novo Você vai fazer uma chimida né? Vou Tá bom Papai, papai Vire um mano Tô indo buscar seu lanche Vai lá e conta rápido Eu tô com muita fome Papai, cadê você? Tô aqui Larissa, já tô aqui Como se fosse uma banana e um salgadinho Cadê sua varinha filha? Eu peguei Não tá não, peguei Não, papai 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 Parou Eu vou te transformar num sapo agora Não vai pra lá Vai pra lá Pena de coelho Rabo de gato Larissa, vire um sapo Vire um sapo Vire um sapo Vire um sapo não, papai Me tira daqui Tá vendo? O seu veneno, Larissa Agora Eu vou te transformar em gente de novo Mas você vai arrumar toda essa bagunça Vai devolver o meu celular Não vai mais pegar meu celular E eu vou esconder essa sua varinha E eu vou esconder essa sua varinha Viu? Escorro, papai No mesmo Escorro de cabelo Pedaço de pente Larissa, vire gente Ufa, papai Que legal Agora você vai arrumar o seu quarto E eu vou esconder essa varinha Nunca mais você vai pegar ela Vai sim, senão eu vou te transformar em sapo de novo Você sabe como é possível Papai, vamos ver, amigos Desculpa, eu nunca mais vou transformar você em sapo Beleza